Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente, cá estamos aqui pra assistir um vídeo junto com vocês Já que vocês falaram, Spock, você assistiu vídeo de cachorro, assiste vídeo de gato também Cá estou aqui galera, então é sério, já é logo de começo, faz o seguinte, deixa aquele gostei boladão aqui no vídeo Clica no gostei, dá aquele tapa no gostei, e como convidado aqui pra assistir esse vídeo comigo, eu tenho o Jovem Olá, e aí rapaziada, como é que estão? Tem o jabota, e tem o grande Jack O negócio, o vídeo já está aqui na tela, como vocês estão vendo aqui, aqui, aqui no seu onde está o vídeo Gatos engraçados, compilação Então galera, já é o seguinte, se você gosta de animais, quer que eu reaja a algum animal, lhama, sei lá, posta aqui nos comentários Então, posso contar? Pode Então vamos lá, é um, é dois, é três, vamos lá Oi Oi Parece o Pasha Ah, é verdade O que é isso? Vai! Fiori, gato, um gato fiúri Ah, um gato fiúri Ah, isso é clássico Tadinho Tadinho Ué? Que isso, velho Não, vai dar ruim Tadinho, ele não quer tomar banho Vai dar ruim Não 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 Mano, o gato é muito curioso, velho Olha aí Oi Eita Ah, que bonitinho Subiu Eita Eita Ah Ah Que bonitinho, velho É o sim, mano Ah 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 Que isso, velho Ah Não Clássico Ah 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 Que isso Ai, gato doido Ai, gato doido Let's, let's find out Ah Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Lá vem Vai, brinca com o gatinho Eita Eita Wiggle, wiggle Ah 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 Que isso É o gatinho Que que isso Caraca Nossa treta, mano Caraca, doido Nossa 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 Não Que isso Ah Não Que diabos, mano Que Ah Ah Tá muito doido Ele achou que era um canguru, mano Wtf Ah, velho Que bonitinho Adestrado Vai ser, mano O que vai acontecer Cláudia Nossa Que isso Mano, ela ficou com Jackson, mano Nossa Nossa Olha Caraca Ah 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 Caraca, o gatinho Agora o gatinho deveria pegar a criança e puxar ela pra dentro Ah É Não Um Ah 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 Isso é muito bom Ah, o Zaki é foda, mano. Que isso, véi? Caraca, tá falando russa? Nossa... Ele deu uma bombada nele? Que porra foi aquilo? Que houve? Puta sua assa no meu mal! Como é que funciona? Que merda! Nossa! AAAAAH! Nossa! Mano, detalhe, é o gato tretando com o Pitbull, mano. Mano, gato doido. O gatinho, que bonitinho. Ah, moleque. Mano, é sério, mano. Gato é um negócio que alguns... Você vê que são bem fofinhos, mas alguns são bem nervosos. Tipo, eu acredito que o gato, ele já nasce com o seu temperamento e tal. É o que a galera que tem gato diz, né? Que tipo, o gato, desde pequenininho, você já sabe se ele vai ser meio travesso, assim, né? Uhum. Já teve gato, JobT? Já. Como que chama o seu gato? Gato bem travesso. Era milkshake. Milkshake, mano. Já teve gato, JobT? Não, nunca tive, cara. Só cachorro mesmo. E você, Jack? Também, nunca tive. Só cachorro. Eu também, galera. Só tive cachorro. Eu não sei como que ia ter um gatinho, eu não sei. Mas, galera, nós reagimos aqui a vídeos de gatos fofinhos, gatos travessos e gatos bem nervosos. Se vocês gostaram, não se esqueça de apoiar, deixar o seu gostei aqui embaixo. Se você quer parte 2, deixa aquele gostei. Vamos fazer esse vídeo aqui, bater 15 mil gosteis e o canal do Jack do Jovem e do Jabota está aqui embaixo. É porque eu falei a ordem do T.S. errada, né? Então eu li e ia falar de novo. Tu é louco, cachorro. Alguém quer falar alguma coisa? Só um abraço pra todo mundo. Falou, deixa o like. Jack? Deixa o like aí. Já bota? Juj. Juj. É isso. Um forte abraço, mano, pó. Falou!